Olá, você está na TV Nazaré e o Pensando Bem já está no ar. O ensino, a pesquisa e a extensão são eixos fundamentais da Universidade Brasileira e inseparáveis para o cumprimento do papel da Universidade. No Pensando Bem de hoje, vamos discutir sobre como as instituições de ensino superior estão se relacionando com a sociedade. Nossos convidados são Fernando Arthur de Freitas Neves, pró-reitor de extensão da Universidade Federal do Pará e Mário Brasil, diretor de apoio à extensão da Universidade do Estado do Pará. Olá, muitíssimo obrigada pela presença. Primeiro, vou conversar sobre qual é o real papel da Universidade na formação do cidadão. Nós da Universidade acreditamos que hoje há uma necessidade premente de colar a formação acadêmica junto com a compreensão do que é a realidade brasileira. Não é mais possível você ter uma formação acadêmica de qualquer curso que seja ofertado pela Universidade Pública sem considerar as necessidades que hoje se tornaram mais evidentes. Isso significa dizer que nós temos que qualificar as pessoas focadas com os problemas com que elas enfrentam no seu cotidiano. Daí a experiência que a extensão acumulou ao longo desses anos todos faz com que nós nos aproximemos cada vez mais das necessidades e das demandas que são apresentadas à Universidade. Nesse sentido, nós temos procurado construir uma série de diálogos que iniciamos recentemente com um fórum de extensão discutindo com os governos e em março a Universidade Federal do Pará apresentará mais uma discussão com os movimentos sociais e finalmente, talvez em abril, nós lancemos um outro fórum de discussão entre a universidade e empresas. O senhor concorda, professor Mário? Como mais uma das duas universidades públicas, as maiores do Estado, a Universidade do Estado do Pará, ela com certeza tem a concepção, ela tem uma tradição extensionista de quase 20 anos. Ela começa, inclusive, com uma universidade de caráter e de cunho extensionista na área da saúde e na área da educação. A extensão universitária, ela assume um papel muito importante porque é um pouco que o retorno ou as contrapartidas que a sociedade cobra de uma instituição que, de alguma maneira, tem o privilégio de receber recursos para formar profissionais, no nosso caso, formar profissionais com compromisso ético, com compromisso profissional, frente aos desafios que todo momento, todo ano, os jovens se deparam de não só entrar na universidade, como aplicar conhecimentos aos que saem na área da saúde, na área da tecnologia, na área da educação. Então, a extensão universitária, ela é um papel de formador de caráter mesmo, de formador de cidadania. Então, cada vez que o aluno compreende que um apoio a um grupo vulnerável, que o atendimento de saúde, uma assistência em saúde, que uma orientação a um grupo, seja ele ligado cotidianamente à universidade ou esporadicamente, através de projetos e de ações pontuais, na capital e, principalmente, no nosso caso, nos campos do interior, é fundamental a compreensão desse aluno para a sua complementação curricular, para a sua complementação de vida. Ou seja, ele não se reduz às quatro paredes, aos quatro cantos de dentro da universidade. Ele extrapola isso. No início, na abertura do programa, a gente mencionou o ensino, a pesquisa e a extensão como um tripé inseparável. Como é que as instituições que vocês representam tratam esse caráter inseparável do ensino, da pesquisa e da extensão? Como é que vocês têm tratado isso? Em rigor, isso tem uma formulação que está na Constituição, no artigo 207. Contudo, traduzir isso na prática não é a mesma coisa. Nos currículos que nós temos nos cursos da universidade, em geral, as atividades de extensão, elas não eram marcadas horizontalmente. Quer dizer, em algumas experiências, dado o caráter mesmo da formação, por exemplo, o curso de assistência social, tem as suas características, basicamente, como eles denominam de intervencionista, então as atividades de extensão são muito evidentes. Na área da saúde, isso também é muito presente, graças à noção de que a formação também está colada com uma prática em saúde. O próprio desenho dos cursos da área da saúde hoje, que colocam em primeiro lugar a ideia da educação, desculpa, de atenção básica de saúde, também favorece essa característica. Ou seja, é ainda assimétrico a disposição da extensão nos cursos como um todo. Mas existe já um horizonte do qual nós perseguimos, que é a ideia de que 10% da carga horária seja voltada para atividades de extensão. Então, isso é um plano institucional em nível nacional. Então, todas as universidades públicas, mas não somente elas, também as universidades particulares, já começaram a perceber a importância que tem de incorporar a demanda de extensão no conjunto do tecido da formação acadêmica. E isso tem feito com que nós procuremos tornar mais evidente, num plano, no nosso caso, e acredito que também na nossa universidade com a irmã, a UEPA, incorporada no plano de desenvolvimento estratégico da instituição, na expectativa de fazer com que, de fato, nós visualizemos metas, estabeleçamos um conjunto de procedimentos para alcançar essas metas no que diz respeito à área de extensão. No nosso caso, na universidade, uma meta que é muito significativa é fazer com que haja, de fato, um estreitamento da oferta de tecnologias e a transferência dessas tecnologias para a sociedade. Isso é muito lento, quer dizer, a sociedade acaba assimilando pouco do que nós produzimos. Eu costumo dizer na universidade que nós precisamos de um destino mais nobre, além das prateleiras, para os trabalhos que nós desenvolvemos na universidade. E esse destino mais nobre é exatamente a utilização, o uso desses saberes produzidos na universidade, na reflexão, na crítica, mas, sobretudo, na melhoria das condições de vida do conjunto da sociedade. Bom, a formação acadêmica, o TRIPE, pesquisa, ensino e extensão, ele, como diz o Fernando, o professor Fernando, está mais do que claro e evidente, no MEC, todas as avaliações de cursos pedem, exigem que o programa do curso, que o projeto do curso contemple essas ações. No nosso caso, na nossa formação, grande parte dos nossos cursos de formação, de graduação ou de licenciatura, incluem elementos, sim, da extensão. Já há algum tempo, a área da saúde já vem trabalhando isso, porque parte constitutiva dessa formação integral deles, seja no posto escola, seja nos seus estágios e etc. Então, isso já tem um devir muito definido, um fazer bem definido isso. No caso da educação, isso também foi um processo que está sendo reconstituído, recomposto, e muitas ações de ensino já têm o cunho extensionista, sejam levando o aluno através de seus estágios curriculares, os grupos extensionistas, os núcleos. E como tratar isso indissociávelmente, como fala a normativa. Como tratar isso indistintamente, indissociabilidade. Como inseparavelmente, para ficar mais fácil. Como isso pode ser separado ou não separado. Eu acho que, fundamentalmente, nós temos um perfil de professores e um perfil de alunos que nos leve a entender que o aluno tem um aprendizado de sala de aula teórico e precisa aplicar parte constitutiva disso fazendo pesquisa, fazendo projetos para pesquisa, seja no início, durante, desculpa, a sua formação, seja no final da sua formação com os TCCs. E, paralelo a isso, você também fazer ações extensionistas junto às comunidades, não só às comunidades vulneráveis, mas a todas as ações que a sociedade demanda de nós. Então, isso é indissociável no sentido de entender isso como um todo, uma visão realmente do todo que essa formação tem. Isso não é um projeto fácil. Muitas vezes, colocar no papel isso é fácil. Mas praticar isso, exercer isso, é que é o grande desafio. Você precisa ter professores formados nessa direção. Você precisa ter acadêmicos entendendo isso. Porque, senão, você não tem uma geração de pessoas que entendam isso como uma necessidade da sociedade. Você acaba achando que ele só tem que ser pesquisador, ou que ele só tem que dar aula, ou que ele só tem que fazer extensão. Normalmente, o extensionista, ele entende que ele também dá aula, que ele também faz pesquisa. Então, esse perfil acadêmico do professor de universidade é um dos desafios. Você precisa formar esses corações e essas mentes para isso. O professor Fernando citou, ainda há pouco, essa dificuldade de assimilação do que é produzido na universidade, nas instituições de ensino superior, pela sociedade. De que maneira essas instituições estão trabalhando para romper essa dificuldade, para ultrapassar esses muros da academia e, de fato, cumprir seu papel social, que lhe é devido ou lhe é dado, ou esperado, pelo menos em tese, é o que se espera de uma universidade desde a sua gênese. Na verdade, é essa a questão. Nós transformamos ao longo da história, a universidade foi mudando muito. No início, lá, quando Bolônia, muito provavelmente a primeira universidade se constituiu, e por mais uns 400 anos, ela não tinha essa característica. A característica da extensão é uma tradição bem mais recente. Mas hoje não conseguimos mais pensar que é possível nós só formarmos, formarmos quadros técnicos para o mercado de trabalho, ou para a gestão da burocracia do Estado. Isso se tornou muito pouco para as nossas necessidades. Nós precisamos, além da outra função, que é essa, sim, junto à de ensino, que era a de produzir pesquisa, produzir conhecimento novo, que é a ideia de fazer com que esse conhecimento novo, produzido, seja incorporado no cotidiano da sociedade. Um exemplo muito prático. Gestão de relações de recursos humanos é algo que já tem se colocado, pelo menos no século XX, nós já passamos por diferentes momentos dessa gestão. Então, fazer uma extensão de gestão de recursos humanos não pode ser somente uma técnica que já existe e já é utilizada há muito tempo dentro das empresas. É necessário compreender que já existem técnicas novas que foram constituídas mas que acabaram, que ainda não se tornaram assimiladas nas empresas. E isso implica dizer que existe, sem dúvida, uma dificuldade. E essa dificuldade, ela funciona numa relação de mão dupla. A universidade é lenta para demonstrar o que ela já tem consolidado de tecnologias nos mais diferentes ramos. E, por outro lado, a sociedade civil e até o Estado, também não consegue organizar para poder hierarquizar que demandas ele vai pedir para a universidade. Então, não raro, nós ficamos com um leque de ofertas, nós gostaríamos de apresentar uma série de tecnologias para a sociedade assimilar. Só que não necessariamente é o que a sociedade está demandando ou o que ela requer. Então, nós precisamos encontrar uma ferramenta que possa mensurar e hierarquizar prioridades para que nós possamos reconhecer que tecnologias, preferencialmente, nós precisamos repassar num primeiro momento. Nós temos investido, no caso da Universidade Federal do Pará, em duas categorias que nós achamos que são muito significativas. Uma é sobre a utilização de tecnologia de informação, computador, isso nas escolas de educação básica, nos centros comunitários. Então, forjar uma intervenção em torno da utilização do computador, para nós se tornou mais do que uma meta programática. É quase que uma obsessão de fazer com que se incorpore no cotidiano essa utilização de tecnologia. E uma segunda perspectiva para nós que estamos construindo e procurando avançar na Projetória de Extensão, junto com o Instituto de Ciência da Saúde, por exemplo, é a constituição de um portal do uso de fitoterápicos e plantas medicinais. Quer dizer, na Amazônia existem trocentas usos de plantas medicinais, mas que faltam sistematizar. Então, nós precisamos hierarquizar prioridades para ofertar para a sociedade e também com responsabilidade, porque nós não queremos frustrar, dizer, olha, nós não temos resposta para tudo. E o processo de construção de respostas é demorado. Algumas são muito mais demoradas do que outras. Então, também nós não podemos ficar criando uma falsa expectativa de que nós vamos resolver os problemas, por exemplo, que são da ausência de políticas públicas. Nós podemos auxiliar a elaboração de políticas públicas, mas nós não podemos responder à falta delas. Não é nosso papel substituir o governo federal, o governo do Estado ou o município no atendimento das necessidades da sociedade. Mas nós podemos ser mobilizados para auxiliá-los e encontrar respostas. Bom, na mesma linha que o professor Fernando coloca, a Universidade do Estado entende a participação e é demandada junto às demandas da sociedade. Nós temos dois programas que têm essa característica, hoje mantidas pela Universidade, que é o campus avançado. Nós temos ações pontuais em municípios do interior do Estado, que vai de redenção, passando por Conceição do Araguaia, Mojú, Santarém, onde tem camping da UEPA. E fazemos dois momentos durante o ano, em julho e setembro, ações onde o professor extensionista vai com o aluno fazer ações pontuais, sejam oficinas, sejam palestras, sejam minicursos, para atender demandas ou levar informações sobre o uso de tecnologias sociais para os alunos. Esse é um programa que a UEPA já tem há bastante tempo, bem mais de 10 anos. Nós lançamos recentemente, a partir de algumas ações com o governo do Estado, um programa que teve o primeiro nome de UEPA Cidadã e hoje está com o nome de UEPA nas comunidades. É um grande mutirão de cidadania, também quando a comunidade nos pede, nos demanda a necessidade de ir para um local onde a presença do Estado ou é pequena ou quase inexistente, seja o Estado entendido enquanto a unidade federada, município, Estado e União. Ou são frágeis as situações, e, por exemplo, a gente teve uma ação onde levamos discussão sobre escoamento de resíduo sólido, sobre condições sanitárias. Fizemos oficinas com donos de bares, donos de comércios, até moradores. Isso é um exemplo. E levamos a área de tecnologia, por exemplo, manuseio de alimentos, reaproveitamento de alimentos, assim como levamos parte de serviços de saúde, de qualidade de vida e serviços da área da educação, dos direitos humanos, etc. Então, essas ações pontuais que nós fazemos em torno de mutirão, elas são importantes porque elas atendem no primeiro chamado da sociedade. Eu acho que isso é importante. A universidade não pode se negar a isso. Mas, junto a isso, nós temos que ter projetos, e aí nós aprovamos dois grandes projetos de tecnologia social, um em tecnologia assistiva e um na área de cooperativismo, com catadores de lixo, que nós achamos que esse é um papel importante, porque ele pode gerar, desde o serviço de atendimento, no caso da tecnologia assistiva, a crianças com deficiência, pessoas com deficiência, no caso específico, são mais crianças mesmo, que a gente sabe que muitas vezes é uma prótese, uma cadeira, é muito caro, e a gente usa um trabalho pioneiro na Amazônia de reaproveitamento de material reciclável, com PVC, com uso de equipamentos reaproveitáveis. E este agora, a gente aprovou com a cooperativa do Aura, que a gente acha que é importante porque é a geração de oportunidades, a partir, claro, da catação do lixo, que a gente acha que ele não deve viver o restante da vida dele catando lixo, mas a gente acha que ele precisa entender cooperativismo, associativismo, empreendedorismo, inclusive para que ele saia do nível da vulnerabilidade de estar vivendo e sobrevivendo do lixo. Mas a gente sabe que é um fato ambiental do desenvolvimento econômico. A gente acha que esse tipo de ações contínuas, específicas ou de continuidade prolongada através de programas, é uma necessidade da universidade. A gente precisa estar fazendo isso. E isso, a responsabilidade social, não entendida no sentido, não apenas de prestar pontualmente um favor, uma chamada retribuição, uma compensação, mas sim no sentido de assumir responsabilidades. Porque fazemos a ação extensionista e esperamos que o professor extensionista, o aluno, volte àquela comunidade e dê prosseguimento a ações que a comunidade precisa, que precisa que se dê continuidade. Então, são várias as possibilidades. O plano de intervenção pode ser diferente, ou até os mesmos, mas são várias as possibilidades. O Pensando Bem vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, aguarde. Pensando Bem de volta, só para você que está na TV Nazaré. Nosso assunto de hoje é universidade e sociedade. Professor Fernando, antes da gente ir para o intervalo, o senhor falava dessa possibilidade da instituição de ensino superior de auxiliar na formulação de políticas públicas e de o quanto é vagaroso esse processo de chegada à sociedade. Em que medida os governos, as instâncias governamentais têm se utilizado desses estudos? Em que medida isso tem chegado aos governos, tanto municipal quanto estadual ou federal? O que é produzido para auxiliar justamente na formulação dessas políticas públicas? Esse é um debate muito rico mesmo. A sociedade, por exemplo, se ela puder observar a composição do secretariado de governo de Estado, para dar um exemplo, ele foi feito, e tem sido assim durante os últimos 20 anos pelo menos, a uma dança de cadeiras. Então, eram professores da universidade no governo anterior, parte desse secretariado, assim como parte do secretariado atual, também são professores da universidade, das mesmas faculdades, e que têm visões distintas. Às vezes se aproximam, mas em geral têm visões distintas. Então, porque conhecem, em parte, também o repertório do que pode ser mobilizado na universidade. Quando existem demandas muito específicas, por exemplo, sobre planejamento. Nós temos uma capacidade instalada de planejamento e desenvolvimento regional bastante expressiva. Embora não hajam necessariamente todos acordos em relação a que medidas implementar, aquela relação que eu falei de hierarquia, porque isso tem a ver com uma leitura de governo, mas vão mobilizar as expertise que estão instaladas nas nossas faculdades e nos núcleos de excelência que têm por objeto de reflexão e intervenção o planejamento. Mas isso ainda é insuficiente. Existem tecnologias, por exemplo, em relação à questão do asfalto, que poderia ser barateada, e que são pouco mobilizadas. Existem tecnologias em relação à questão dos usos da água, que também muito pouco são mobilizadas. Então, é necessário que haja uma abertura efetiva de debate sobre as possibilidades que se tem de mobilizar as expertise, a capacidade instalada para responder a essas necessidades. Nós já respondemos, por exemplo, nas demandas da justiça em relação à questão que há muito tempo já uma coisa que é quase simplória, que é o exame de DNA. Isso tem um impacto grande na questão da constituição, da assistência às crianças por conta dos resultados dos exames. E pode ser inúmero. Eu costumo dizer que a universidade não vai poder estar fisicamente em 144 municípios do estado do Pará. É legítimo que todos os municípios pleiteiem a universidade. Contudo, nós devemos ter a capacidade de fazer com que a nossa oferta possa chegar aos diferentes municípios sem necessariamente a universidade ter que ter um campus ou um polo lá instalado. Para que, nessa condição, nós possamos responder a uma demanda que é bastante representativa hoje e nós identificamos e nós chegamos a essa identificação observando os índices de perda de recursos que os municípios têm, por exemplo, por não apresentarem projetos para os editais do governo federal. Isso é uma coisa muito grave. E aqueles que conseguem apresentar projetos e conseguem captar o recurso, na hora de fazer a prestação de contas, não conseguem fazer a prestação de contas correta, não for fazer juízo de valor sobre qualquer má-fé que tenha ou coisa que o valha, mas de impropriedades. Mas isso é fato. Sim, mas impropriedades que se mostram na hora de fazerem a prestação de contas. Então, municípios que estavam adplentes se tornam inadplentes e aí, sem conseguir novamente se submeter novos projetos, isso acaba criando um gargalo. Então, nós estamos investindo fortemente na Universidade Federal do Pará em procurar assistir aqueles que nos demandarem a elaboração de projetos e também como prestar conta desses projetos, de tal sorte para que aumente a oferta que esses municípios têm de serviços através da captação de recursos. Na mesma direção, quase, falando na esfera federal, você tem uma sustentabilidade da instituição federal, na esfera estadual outra forma de sustentabilidade. A universidade que tem crescido muito a parte que cabe a ela do orçamento no Tesouro do Estado tem um papel fundamental no desenvolvimento regional, nas ações do Estado, em parceria com o SESPA, em parceria com o SEAS, em parceria com alguns municípios, prefeituras, com a SEDUC, agora, principalmente com vários projetos. Na área de educação indígena, a universidade está lançando uma educação intercultural. Professor, deixa eu lhe interromper só para não perder o fio da meada. O fato de ser uma universidade estadual favorece, de alguma forma, uma aproximação maior entre a universidade estadual e a gestão pública? Muito relativo a falar. Historicamente, a universidade federal, por ter mais anos de vida, mais história, ela teve uma relação com o Estado em diferentes situações e proporções. A Universidade do Estado do Pará, ela teve uma situação de implantação focada fundamentalmente no ensino, porque é uma atribuição federal, o ensino superior é uma atribuição federal na Constituição. Então, quando o Estado se compromete a assumir uma parcela dessa tarefa, ele tem determinadas situações para cumprir, para ser reconhecido o curso, etc., hoje a universidade, depois de 18 anos, ela chegou num grau de amadurecimento acadêmico, de que ela não pode ser só de ensino, ela precisa ter a pesquisa e a pós-graduação consolidadas, é o que ela está encampando agora, de um mestrado passou para sete, e com projetos de extensão que nós tínhamos apenas sustentados pela universidade, com recursos muito esparsos e reduzidos, a quase que dez vezes, exponencialmente aumentando bastante a sua captação junto com recursos da federação, da união. Então, o Estado precisa compreender isso, então, ela tem um papel estratégico no Estado para o desenvolvimento, e isso se dá através de regiões, ela está presente em dez das doze regiões de integração, ela só não está presente na região do Tapajós e na região do Caitex, onde, de alguma maneira, o FPA está presente, e isso é importante, onde está o FPA? Talvez não fosse necessário estar tanto presente assim, a universidade, que acabou, o Fernando acabou de falar sobre isso. Na verdade, nós deveríamos evitar assombreamento. Deveço, isso. Quer dizer, ter um, cobrir a malha toda do Estado, observando, olha, onde nós já estamos, ou pelo menos onde nós já estamos com uma determinada oferta de cursos, ser apresentada uma oferta diferente para ampliar o leque de opções e também pensar... Para não fazerem mais do mesmo. Exato. Isso reverbera, isso tem fato direto na extensão, porque acaba que a demanda social poderia ter sido atendida por uma instituição e não foi, acabou não sendo contemplada, aí a outra instituição atende, e aí tem um processo, às vezes, inclusive, criando situações de sombreamento ou até animosidade, dependendo da situação e da gestão compartilhada. No nosso caso, UFPA, nós não temos... Quando a disputa é saudável e são complementares, não, mas quando ela é realmente negativada através de alguma situação particular, ela realmente cria problemas. Mas, falando desse projeto estratégico, eu acho, tenho certeza, eu acho não, tenho certeza, de que o processo da extensão, ele é partícipe dessa constituição de locais, como bem dito pelo proreitor da UFPA, de expertise. Então, onde nós temos saúde, nós devemos investir na saúde. Essas são básicas, são atendimentos básicos, por exemplo, a questão do esporte, na fala, o Brasil agora sediará eventos internacionais, a preparação e a formação de esportistas, de crianças, de adolescentes, que poderão vir a se engajar ou a se despontar ou, enfim, mas, enfim, criar cidadania a partir disso, isso é fundamental, porque você tem numa boa prática um processo de elevação da autoestima, de elevação de compromisso social. E, mais do que nunca, a gente tem trabalhado agora num núcleo de direitos da criança e do adolescente, que a gente chama de observatório nacional, que a gente acha que a evidenciação de boas práticas, seja evitando a periculosidade, evitando a vulnerabilidade, promovendo ações de afirmação pelos direitos na família, com a criança, seja o direito inalienável da educação, do atendimento de saúde, do acompanhamento de saúde, até o direito à limpeza pública, ao saneamento básico, à denúncia por maus tratos, isso é fundamental porque você fecha toda uma série de redes de proteção que o Estado tem, que o município também tem, na necessidade de estar compartilhado. Então, esse funcionar em redes, ele é fundamental. Nós participamos de redes junto com a UFPA e isso é fundamental porque uma só instituição não vai conseguir abarcar todas as demandas, quase impossível. Você vai desenvolver uma expertise para aquilo, para aquela ação, para aquele tipo de atividade. Você não vai conseguir fazer todas as ações que podem ser compartilhadas. Nós precisamos ter também um sistema na rede de que, por exemplo, se em um município uma determinada política pública ela conseguiu ter eficácia, embora nós possamos, claro, desde que não afete questões, ou vá mobilizar questões em relação à topografia ou coisa que o valha, mas no que diz respeito, por exemplo, a boas práticas, no que diz respeito a formação cidadã, que podem ser replicadas nos municípios. a partir de um piloto o Estado pode organizar, pegar essa proposta, organizá-la e oferecer como uma política pública estadual. Inicialmente, talvez como política de governo e depois tornar isso uma política de Estado. Contínua, permanente. Acho que isso é o desafio da Universidade, porque ela é uma instituição de continuidade. A vida, a sobrevida dela é um processo contínuo. Ela precisa fazer com que essas ações contínuas também se deem, também aconteçam. Porque elas acontecendo apenas sazonalmente, esporadicamente, depois não aconteçam mais, mostra a fragilidade da cidadania mesmo. Acho que a gente tem que ter uma população atendida nas suas reivindicações, nos seus direitos básicos, que tenha participação ativa e frequente. Acho que cidadania é um conjunto de prerrogativas. E façamos com que isso seja uma ação de Estado contínua, para que não entrem um governo e saia, esse governo ou entre outro gestor, isso mude. Eu acho que o perfil não tem que ter uma bandeira ideológica ou apenas ideológica. Ela precisa ter, claro, as suas concepções políticas, ideológicas e partidárias. Mas ela precisa mais do que nunca entender que o processo, por exemplo, de direitos da criança e do adolescente é um processo contínuo. Todo tempo haverá crianças e adolescentes. Todo tempo haverá necessidade de acompanhamento. Então, é um processo da vida humana. ou seja, nós não podemos ser vistos como coniventes ou aqueles que só agem, têm atitude quando o processo está muito crítico ou num estágio tão de profunda calamidade, a gente vai ser chamado. Eu acho que o papel do professor universitário do intelectual, do agente formador, ele tem que ser um papel contínuo de responsabilidade. Por isso, eu digo, é uma responsabilidade que não é aquela responsabilidade esporádica, que foi chamada apenas para aparecer num programa televisivo. Num passado bem recente, a universidade era para poucos e hoje, alguns já dizem que há um processo de massificação do ensino superior. Como é que vocês têm olhado essa avalanche de cursos, de faculdades, e em que medida isso compromete a formação do universitário, do acadêmico, que vai se preparar para sair, não apenas para o mercado de trabalho, não apenas visando ganhar o dinheiro ou conseguir o diploma, mas um cidadão com pensamento crítico a fim de atuar em benefício da sociedade? Esse é um desafio muito grande que nós temos no país. E nos últimos dez anos há sim uma alteração qualitativa. O ensino superior público, envolvendo aí no caso as federais e as estaduais, ele chegou a ser quase que residual no conjunto da expansão do ensino superior privado. Nós já obtemos hoje perto de um quarto das matrículas, o que é muito expressivo. Contudo, nós estamos muito longe. Para você ter uma ideia, o Plano Nacional de Educação que está em debate no Congresso Nacional, ele tem a expectativa de que nós coloquemos em dez anos chegar perto dos 20% da população entre 18 e 24 anos na universidade. A Organização de Cooperação Econômica e Desenvolvimento, um grupo de trabalho da comunidade europeia, eles colocam que em 50 anos eles pretendem ter 70%, 75% da sua população entre 18 e 24 anos dentro da universidade. Quando nós colocamos essa projeção para 50 anos para o Brasil, a nossa meta é chegar a 50%, ou seja, sempre vai ter um gap se nós continuarmos nessa lógica em relação aos outros lugares. Então, é necessário que haja, sim, um processo de aceleração. Por isso, a ideia de que hoje de massificação do ensino superior às vezes geram muitos mal-entendidos. É importante, por exemplo, um programa que dá conta de fazer a oferta de vagas no ensino superior, mas com o financiamento do governo federal, como é o ProUni, para que nós tenhamos mais oferta de vagas para os alunos poderem fazer a sua graduação. O que vai impactar, de fato, a formação é a qualidade dos currículos que estão sendo apresentados. Então, é necessário também que os instrumentos de fiscalização do governo funcionem. E eles têm funcionado. Nós temos avançado muito. o Enem é um instrumento bastante significativo para ver os egressos da educação básica, bem como o Enad. Eles nos ajudam a perceber onde estão as fragilidades, os gargalos e a necessidade de retomar nos projetos político-acadêmicos quais são as fragilidades que precisam ser superadas. Então, eu não temo essa expansão. Ela é bem-vinda para a sociedade brasileira. Ela é necessária à sociedade brasileira. e a ideia da cidadania que o Mário se referia há pouco não pode ser vista apenas como um direito. Não, ela é um dever. Então, as pessoas têm que cobrar, têm que participar, têm que estar criando instrumentos para fiscalizar sob pena de deixar as coisas serem tocadas de qualquer forma. Daqui a pouco o professor Mário se posiciona sobre esse assunto porque agora a gente vai para mais um intervalo e daqui a pouco Pensando Bem está de volta. Até já. Estamos de volta com Pensando Bem e o nosso assunto de hoje é universidade e sociedade. Professor Mário, sua resposta ficou pendente no ar e a gente agora retoma essa questão da massificação do ensino superior e em que medida isso compromete ou não a formação de um cidadão com pensamento crítico disposto a atuar sobre a sociedade em que ele vive. Bom, indiscutivelmente eu estava pesquisando hoje o material do Anísio Teixeira um grande exemplo de educador brasileiro a necessidade de cursos superiores a formação acadêmica para uma população para um país para um povo desenvolver as suas habilidades culturais as suas diferenças entender que as ocupações precisam ter qualificação é um processo irreversível do desenvolvimento social não falamos apenas do desenvolvimento econômico dos processos econômicos independentemente da matriz ideológica que a gente esteja falando mas é necessário nos dias de hoje você ter formação de pessoas formação de profissionais profissionais formação de cidadania que a gente acabou de falar que é o direito e o dever a compreensão sobre de colocar o seu lixo na rua de fazer respeito às regras básicas elementares de trânsito de convivência enfim de recolhimento de impostos enfim isso você só se dá através do processo educacional de aprendizagem de regras de convivências sociais e do respeito a essa entidade superior que a gente chama de nação às vezes é muito está muito no plano mesmo conceitual mas que envolve o povo a sua condição de vida a estrutura de estado o funcionamento das instituições sejam elas públicas sejam elas privadas no caso e aí eu venho para o caso da universidade o papel que a universidade tem é inegável na formação desse dessa população desse cidadão é fundamental que isso ocorra e a expansão do nível do ensino superior ela é parte de uma exigência social de inclusão de camadas que antes nunca chegariam com facilidade a ele teriam dificuldades porque a história do ensino superior brasileiro é uma história de elitização de funil de exclusão de muitas pessoas e quando a gente começa a incluir sejam através de políticas de cotas sejam elas raciais sociais territoriais através de programas de inclusão de jovens de baixa renda como é o caso do ProUni você está dando um passo para a afirmação da cidadania que eu acho que não pode ser mais dado para trás eu acho que a gente precisa ampliar mas ampliar com critério com controle ampliar com participação dos diversos setores organizados que precisam acabei de dar um exemplo os índios as tribos tembéis e gavião exigiram da UEPA a oferta de um curso de educação intercultural nós vamos cumprir e vamos atender a essa demanda o Ministério Público exigiu de nós exigiu do Estado o Estado teve que se comprometer com isso estamos lançando o edital para a seleção de 100 alunos de origem indígena de índios para aprenderem elementos culturais próprios a trabalharem com eles e elementos culturais dos não índios daqueles que vivem na sociedade chamados de brancos sendo eliminados em alguns momentos essa é uma tarefa de ampliação que eu acredito que se o ensino superior não fizer isso ele está negando a cidadania negando o direito e depois a exigência de fazer com que esses índios sejam compromissados porque eles de alguma maneira vão estar mais próximos da dinâmica social que está presente na nossa sociedade e que eles precisam ser responsabilizados em algum momento também por isso sendo profissionais sendo professores da rede no caso nós vamos formar professores da rede da educação básica e eu acho que isso é um processo que não tem volta nós precisamos disso eles tem demandas na área da medicina no curso de saúde no curso de direito eles querem curso de direito então eu acho que esse é um processo irreversível quando a gente amplia para as instituições privadas eu acho que elas tem que ter as mesmas obrigações que as instituições públicas claro guardadas as proporções e a sustentabilidade delas que se dá através de outro processo mas elas tem que ter essa responsabilidade por quê? porque elas garantiram abertura funcionamento ampliação equipamentos então elas precisam do ente governamental federal controlando fazendo é o MEC que faz isso fazendo o controle e elas precisam voltando a fazer a discussão com a sociedade de dar esse retorno social e elas são talvez a ampliação que a gente nos causa medo elas são das responsáveis por atingir camadas que tem dificuldade por exemplo de passar no curso de medicina da UEPO ou um curso de tecnologia da federal que são concorridíssimos e que a gente sabe que esses processos de concorrência sejam através do ENEM ou de um processo seletivo como o antigo vestibular que são deverasmente inalcançáveis para um aluno que vem de escola pública que tem dificuldade de manter um cursinho ou de estudar regularmente porque tem que trabalhar porque já tem que sustentar então a oportunidade da vaga na instituição particular ela é necessária e aí eu corroboro concordo plenamente mas a gente precisa criar mecanismos de controle de adequação os conselhos estaduais o conselho federal precisam estar sempre atentos precisamos ter qualidade nesse processo e precisamos ter retorno para a sociedade até aqui a gente falou do olhar que vocês tem sobre enquanto instituição que representam sobre a sociedade mas é possível que vocês identifiquem ou observem qual é o olhar que a sociedade tem sobre a universidade existem pesquisas em relação às expectativas que se tem para com a universidade em geral em larga medida as pessoas acreditam que o que manifesta a universidade é ter cursos hoje já nem pensa mais em cursos regulares ou intervalados mas ter cursos isso em qualquer dos municípios mas a universidade também é é um corpo muito estranho algumas pessoas por exemplo param na porta da universidade perguntam se pode entrar no nosso caso que é uma universidade pública não tem catraca então o que demonstra para nós claramente o quão distante isso é no cotidiano das pessoas aquilo é quase que um totem sagrado um tabu uma entidade distante é uma entidade distante não se estabelece em relações então e isso varia da experiência de determinados grupos sociais então digamos um empresário que tem uma dificuldade lá na sua planta industrial ele sabe rapidamente identificar a que expertise ele vai mobilizar ele vai lá na engenharia mecânica na elétrica na construção civil e procura assessoria para responder a essa contradição lá da sua planta industrial dizer mas por que? porque ele teve a experiência também de passar da universidade muito provavelmente ou foi foi auxiliado para saber onde buscar determinado determinado conhecimento que nós temos já instalado isso não é assim para todos os grupos sociais então quanto mais frágil social e economicamente as pessoas mais distantes eles são da universidade e veem nela por isso que cria-se muito essa mística quer dizer o sujeito que entrar na universidade resolveria os seus problemas em tese então nós temos que lidar com e com as mediações entre essas muitas situações ocorre que a universidade também precisa se repensar para além disso o problema é que ela também ajuda a criar essa mística em torno de si ela de uma certa maneira ajuda a fortalecer sim sem dúvida ela fortaleceu em muitos e isso faz com que se crie por exemplo alguns nichos em alguns cursos que em rigor nós já precisamos superar então por exemplo se nós formos imagina que nós gastamos quase oito anos para formar um médico especializado em estudos do olho em larga medida grande maioria da população que vai precisar dessa expertise pode ser resolvido com um optimetrista que é quem receita um óculos então ocorre que a corporação não permite que essa discussão se coloque na ordem do dia e é necessário porque aí nós vamos ter otimizando os recursos ofertar mais serviços e com isso a sociedade como um todo ela ganha mas isso isso revelaria ou assim quebraria a magia né desse discurso então internamente isso não é uma coisa muito fácil né as pessoas tendem a a idealizar muito também essa 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 condição essa característica na universidade do estado nós temos essa fala de que a população nos procura né nós temos um posto escola ali no marco né ao lado do bosque e muitas pessoas transitam entram pela peribebo e vão o caminho delas é o atendimento médico a relação que ela tem ela cruza os blocos de sala de aula ela cruza a biblioteca mas ela vai na direção do atendimento médico que é feito gratuitamente através do SUS né com acadêmicos com orientados com professores né e por ser bem próximo bem próximos a elas é uma relação ou seja atendimento básico né vacinas prevenção etc etc essa é um é uma primeira aproximação na 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 João Paulo II nós temos o o campo da educação física também os alunos vão fazer a natação o esporte de quadra a ginástica vários são os projetos e o pai leva a criança seu filho também por um processo também de serviço é atende a ele é interessante é gratuito ou um custo muito baixo e que ele não teria condições de fazer esses processos de atendimento de atenção eles fazem com que realmente a universidade ela ela se instale em qualquer lugar acontece esse tipo de desrelação parece que é uma entidade quase que estranha ou elevada a um a um patamar quase que divino no sentido de não de divindade religiosa mas de de uma entidade suprema superior que de lá emanaria conhecimento de lá emanariam soluções para os ignorantes desconhecedores da realidade isso por longas e longos debates acadêmicos já foram já tem sido desmistificado né contraditariamente a linha elitista de alguns cursos de algumas áreas de conhecimento já se sabe que a universidade produz sim uma expertise mas que se ela ficar isolada num laboratório fazendo seus experimentos apenas se encerrando ali ela faz muito pouco para si própria professor a gente está com o tempo curtinho mas eu não poderia deixar de perguntar para vocês uma situação que está aqui me incomodando um tempão alguns estudiosos dizem que há uma crise nesse modelo de universidade por conta da não consideração dos saberes por conta desse isolamento eu queria que vocês explicassem rapidinho antes das considerações finais sobre como vocês têm avaliado essas questões e até com essa velocidade que se vive hoje né nós temos sempre muito receio das crises elas nos colocam muitos desafios e algumas vezes nossas crenças anteriormente eram de que nós conseguimos dominar todas as crises e hoje nós vemos que nem sempre conseguimos dominar ou pelo menos no horizonte que elas estão cada vez mais nos afetando que elas se aproximam de fato existe um mal estar grande hoje em relação a as possibilidades da universidade vira se reinventar mas ela consegue demonstrar a sua reinvenção e a extensão ela tem sido prova disso na medida em que ela consegui de fato transformar o conhecimento que ela produziu e assistir a sociedade mas mais do que assistir simplesmente ele é capaz de reaprender nesse contato com a sociedade e retorna aos laboratórios as oficinas as clínicas para tentar criar nessa sinergia um outro saber um novo saber que por si próprio ele será capaz de gerar a indução e a reflexão em torno do que que vem a ser a produção de conhecimentos e como transferir esses conhecimentos para a sociedade eu não temo acho que essa é uma visão um tanto catastrófica e que pouco ajuda quer dizer nós temos que perseverar na ideia de que é possível sim outro mundo é possível ofertando mais conhecimento para a sociedade fazer as suas escolhas nessa mesma linha de pensamento mais do que nunca a crise ela nos ensina a conviver o conhecimento que já não deu mais conta do processo de observação de interpretação da realidade de intervenção as falhas que ele apresenta isso mostra que é um processo humano mais do que humano de convivência de repartições de responsabilidades de apresentação de soluções de atendimentos e atenções estes são processos inadiáveis da sociedade eu acho que a universidade cada vez mais precisa entender que ela não pode ficar no intramuros que ela sozinha não é capaz de resolver todos os problemas que a academia mesmo gera na pesquisa no próprio ensino e de que ela precisa dar esse olhar para a sociedade porque isso vai retroalimentar a si própria ela vai ganhar nessa crise nessa chamada confusão de pensamento de pensar e repensar opiniões e críticas uma nova vida para ela própria então é um processo contínuo para encerrar eu queria que a gente falasse da parte boa dos projetos que são bem sucedidos e de que a sociedade se utiliza do conhecimento das universidades que vocês representam nós temos investido muito em fazer com que os eventos grandes de extensão na Universidade Federal do Pará eles se tornem cada vez mais públicos e isso significa dizer não apenas no campus de Belém mas nós somos uma universidade multicamp então nós na gestão do professor Manesc propomos que todos os nossos eventos e temos executado dessa forma fora da universidade fizemos no bairro do Guamá fizemos por dois anos em São Brás ao longo do corredor cultural e acadêmico que estamos implementando na Nazaré que é exatamente a possibilidade de que as pessoas percebam você tem que ir na universidade para captar ou capturar alguma das dos estudos das reflexões dos debates das apresentações culturais que fazemos por isso temos deslocado para fora a ideia de fato de transpor o muro ela tem mais do que um sentido meramente físico tem a ver com a concepção de que a universidade e a sociedade na verdade são marcas didáticas que nós apresentamos mas nós somos um mesmo tecido é a sociedade o senhor pode citar inclusive exemplos de projetos consolidados que a universidade tem hoje nós temos uma série de projetos na área de saúde com o hospital Betina Ferro o hospital Barros Barreto que é excelência na área de assistência à saúde na pediatria e na oftalmologia no caso do Betina sobretudo mas também a nossa clínica de psicologia que atende a população de baixa renda de uma forma bastante expressiva jurídico as oficinas de direito dada lá pela faculdade de direito que tem vários programas de assistência agora nós estamos com um programa também muito bonito coordenado no ICED que temos parceria inclusive na UEP que é a escola de conselhos de direitos tutelares de conselhos de direitos e conselhos tutelares da criança adolescente na área de tecnologia de formação e assistência na população para formar novas profissões voltada para a construção civil voltada para a solda então de fato se nós fôssemos apresentar o portfólio de programas e projetos nós tínhamos quando assumir a proreitoria 250 projetos registrados hoje nós temos mais de 443 projetos e programas registrados então há uma expansão muito grande dessa nossa dinâmica na UEPA nós temos os três centros de saúde tecnologia e educação todos os três tem vocação extensionista a saúde com o posto escola do marco e tem trabalhos fantásticos na área da tecnologia assistiva que é o medeta e vários trabalhos já de prevenção e atendimento desde de teste do pezinho etc etc então também são vários na área da saúde nós temos um projeto muito bom agora que é sobre a prevenção da obesidade infantil com crianças na rede pública trabalho premiado que eu acho que tem que continuar junto com este da tecnologia assistiva na área da tecnologia pelo menos vou dar dois projetos que eu acho que são fundamentais um trabalho que nós estamos tendo com a área ambiental de geração de renda que eu acabei de falar sobre catadores de lixo e a própria incubadora de empresas e empreendimentos que eu acho que é fundamental nós temos feito um trabalho de acompanhamento para pequenos empreendimentos pequenas empresas na área da educação recentemente tivemos um projeto na Vila da Barca ganho um prêmio que foi o prêmio Betinho de responsabilidade social uma votação nacional e que nós achamos que vários com educação de jovens com educação ambiental com atendimento a criança com inclusão trabalhos na inclusão são um pouco do portfólio de coisas que de ações de coisas que reúnem o que a extensão universitária faz na universidade muito obrigada pela presença de vocês a gente deseja muito sucesso nessa tarefa que a gente sabe que é bem grandiosa obrigado pensando bem de hoje fica por aqui na semana que vem a gente se encontra de novo até lá enfim a gente se encontra oi nunca depois e aí oi depois Obrigado.